O que é o nepotismo? O nome das pessoas quando a coisa vier a público, como não veio a público ainda, ainda são assuntos de bastidores, eu só vou falar a situação para que você possa analisar junto comigo e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui rapidinho, a sua opinião, a minha opinião sobre o assunto. Olha, eu recebi uma denúncia aqui de um dos meus inscritos via e-mail e ele disse, olá, você sabe que o fulano de tal tem o irmão dele, que é um outro fulano de tal, eu só vou dizer as primeiras letras, né? O senhor ML, que é irmão do outro senhor ML, que é tesoureiro hoje, ele é tesoureiro de uma das nossas instituições. E a irmã deles, que é casada com um pastor, né? Fica fácil ter poder, não é? É uma das razões de tamanha força. Olha, foi uma denúncia simples. Agora, mas Leandro, denúncia? Eu não posso nem chamar isso de denúncia, porque todo mundo sabe disso. Todo membro de igreja que tem algum conhecimento interno e todo funcionário que trabalha nessas instituições sabem dessa situação aqui. Eu não disse o nome, mas é uma situação, inclusive, que se repete para várias outras situações. Você quer ver uma coisa? Uma outra coisa que eu acho totalmente errado, e eu vou comentar aqui no finalzinho do vídeo, é o desperdício proposital. Existe o desperdício que ele não é proposital, gente. Vamos dar um exemplo. Vou fazer um encontro de jovens, e eu imagino que vai aparecer nesse encontro 100 jovens. Então eu preciso comprar quantas camisetas? Bom, 100 camisetas? 100 camisetas. Para dar para cada um jovem? Se for vendido, 100 camisetas já é muito, porque não serão os 100 jovens que vão comprar as camisetas. Então eu tenho que fazer um cálculo de risco. Não é assim que se deve fazer? Mas a gente só faz cálculo de risco quando o dinheiro é nosso. Eu faço cálculo de risco quando o dinheiro é meu, e principalmente quando o dinheiro é de Deus. Eu, quando eu trabalhava na Associação Suspir Santense, eu fazia de tudo para não gastar o dinheiro da igreja. Tanto que eu até comentei aqui com vocês em um outro vídeo. O que eu fazia? Eu dava a ideia de comprar o equipamento para que nós tivéssemos o equipamento. Por exemplo, eu comprei máquina de fumaça, iluminação, rádio, comunicador, para que não precisasse alugar esses materiais. Assim eu geraria uma economia. Só que como o dinheiro não é deles, esses vagabundos, o que eles fazem? O que esses vagabundos costumam fazer? Eles não fazem cálculo de risco, eles sempre gastam a mais. Eles sempre gastam propositalmente a mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vou tocar num assunto ainda mais prejudicial à nossa amada igreja. Na minha opinião, é quando departamentos são criados ou divididos para beneficiar parentes ou amigos do rei. Um exemplo aqui recente que eu sou totalmente contra, é a minha opinião, é que recentemente aqui na Associação Suspir Santense, já não gostei disso. Tudo bem que eu sei que a esposa do pastor presidente, que eu esqueci o nome dele agora, é uma pessoa que está trabalhando muito bem. Até entendo que pode ser que exista a possibilidade da ajuda, mas sempre funcionou sempre. Por que agora não dá para funcionar? Que é o seguinte, o departamento do Ministério da Mulher também era responsável pelo departamento do Ministério Infantil. E esse ano, nesse mês agora, no último mês de novembro, foi dividido o departamento para poder dar o cargo para uma esposa de um dos amigos do rei. Não vou falar o nome aqui, não interessa, não vou expor ninguém, para quem é daqui do Espírito Santo sabe de quem eu estou falando, mas é muito triste e eu sou totalmente contra isso. Porque olha só, antes o Ministério da Mulher aqui no sul do Estado do Espírito Santo funcionava muito bem. Mesmo eu não gostando da pessoa que era a líder, mesmo não gostando e mesmo essa pessoa tendo feito tudo o que fez contra mim, eu tenho que dizer, olha, funcionava bem, mas desperdiçava dinheiro, mas desviava dinheiro, mas não importa, não estou entrando nesse mérito. Aí é o erro, eu estou falando da situação de que os eventos aconteciam, a missão estava sendo cumprida dentro da medida do possível. Sempre tinha o que? Pessoas apoiadoras que vinham e se dedicavam e ajudavam no departamento, de forma gratuita ou não, mesmo uma empresa que prestasse um serviço, não importa, mas sempre tinha gente para ajudar. Só que agora não, agora vamos dividir o departamento, porque está muito pesado para a pessoa e vamos dar um emprego para outra pessoa. Por que eu acho que isso é um desperdício? Por que eu discordo disso? O que você acha de dividir o departamento para criar mais um cargo para mais uma pessoa? Por que eu sou contra isso? Porque é aquilo que eu falo sempre, é o sistema arrecadando cada vez mais dinheiro para manter o sistema. Porque precisa manter as regalias do sistema. Por que? O que acontece? Se eu divido um departamento que antes estava com uma pessoa, eu dou para outra pessoa, eu crio mais um cargo, que é mais um salário, mais uma série de benefícios, é gasolina, auxílio aluguel, auxílio escambal A4, ela passa a ser mais um gasto para a instituição. Por isso eu sou completamente contra. Completamente contra. Ah, Leandro, mas se mostrou necessário, mesmo você dizendo para mim que é necessário, que tem que fazer, porque precisou mesmo, não estava dando para a pessoa fazer sozinho, eu continuo discordando. Porque se não dava certo, por que deu certo durante anos? E de repente precisou dividir o departamento. Eu sou contra esse tipo de coisa. Leandro, e sobre a divisão do Ministério Jovem e o Ministério de Desbravadores? Sinceramente, na minha opinião, eu nunca concordei com isso. Porque, gente, olha só, existe uma equipe que ajuda. Não há necessidade de um departamental de desbravadores e um departamental de Ministério Jovem. É a minha opinião. Ah, Leandro, mas é muito trabalho. Olha, desculpa, tá? Eu trabalhei por muitos anos auxiliando o departamento jovem e de desbravadores. É muito trabalho, mas é só fazer direito com compromisso que consegue dar conta. Então, você dividir um departamento, na minha opinião, é apenas uma desculpa para dar cargo para os amigos do rei. A maior prova disso foi próprio aqui no sul do estado do Espírito Santo. Dividiu-se o departamento de Ministério Jovem para desbravadores. Foi feita a votação, foi escolhido uma pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui, não importa, mas o malvadão não deixou a pessoa entrar e colocou lá o amigo dele, o amigo do rei. Na verdade, na minha opinião, isso é uma grande desculpa para poder ficar dando cargo para os amigos do rei. É isso que acontece, entendeu? Essa é a minha opinião. Então, eu sou totalmente contra. Deixa a sua opinião aí nos comentários, eu vou ler aqui agora rapidinho. Deixa eu ler aqui alguns comentários rapidamente. A Lolita Bailolo lá diz, Jesus está mais perto do que a grande maioria pensa. É o que eu tenho sentido também. É só a gente analisar tudo o que está acontecendo. Os escândalos dentro da igreja, a perseguição às famílias de bem, a ideologia de gênero que cada vez mais se hospeda dentro dos lares e das mentes da sociedade, as pessoas que querem nos obrigar a aceitar o modus operandi da esquerda. Gente, porque a direita é mais cristã do que a esquerda. É muito complicado quando você vê um adventista do sétimo dia que se declara esquerdista, ou um evangélico, ou um pastor que fala, eu sou pró-Lula. É um negócio absurdo. Porque se você é evangélico, se você é pastor, você não pode ser pró-Lula, porque Lula é um condenado da justiça. É a mesma coisa que aconteceu no passado, quando gritaram, solta Jesus ou solta Barrabás? E o povo gritou, solta Barrabás. É o que está acontecendo hoje. Você dizer que você é a favor do Lula, é como se você estivesse lá na crucificação de Cristo e gritasse, solta Barrabás. É a mesma coisa. Barrabás era um criminoso. Quem tinha que ir pra cruz era Barrabás, porém era um criminoso. Agora Jesus, que não cometeu crime nenhum, foi crucificado. Então pensem sobre isso. É o que muita gente faz. Muita adventista do sétimo dia bate no peito e fala, eu sou da esquerda, eu sou pró-Lula, eu sou lino-petista. Você deveria ter vergonha de falar um troço desse. Porque você está falando que você apoia um criminoso. É absurdo isso. Eliane Rocha. Sim, as coisas vão ficar bem feias. Até Jesus voltar. Isso é bíblico. Antes de melhorar, que é as mansões celestiais, que é a vida eterna. Antes de a gente chegar nesse ponto, a gente vai passar por muitas provações e a coisa vai ficar muito feia. Tenha certeza disso. Liberato Bonanome. Tudo isso são passos de um Deus que se aproxima. Amém, meu amigo liberato. A Lolita Bailolo. Minha pergunta. Essas esposas de pastores que ocupam cargos de direção dos ministérios recebem salário? Gente, estou tão cansada disso. É revoltante. Sim, minha amiga Lolita. Claro que elas recebem salário. Recebem salário, auxílios. Por isso que eu estou falando. Eu acho um absurdo quando se divide um departamento para poder dar cargo para esposa de pastor, para amigo de pastor. Isso é um absurdo. Eu sou totalmente contra isso. Porque você gera mais um gasto, é mais uma despesa para a instituição e provoca essa constante que está infectando a nossa amada igreja. É a constante sempre arrecadar mais dinheiro para sustentar um sistema que cada vez mais precisa de dinheiro. Percebe? É um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Isso não vai acabar nunca. Ah, deixa eu dividir esse departamento aqui. Ah, eu tenho o CELS. O CELS aqui que era departamento de publicações, comportagem e a loja. Não, agora vamos dividir. A loja não é mais junto com o departamento. Vamos botar um pastor aqui responsável só para ter mais cargo, mais cargo, mais cargo, mais cargo disponível. É um absurdo. E cada vez mais a gente vê que se formam pastores e pastores que não estão se formando pelo chamado. Não estão se formando para poder, de fato, entregar a vida ao ministério e salvar almas para Cristo. Muitos pastores estão se formando para ter boa vida. Já ouvi isso de várias pessoas. Ah, vou estudar para ser pastor. É mesmo, cara, mas vida de pastor é tão difícil. É nada, cara. Eu quero minha estabilidade financeira. É assim que eles pensam. Se o cara se forma pastor com esse pensamento, ele já não serve para ser pastor. Essa é a minha opinião. É gente trombando em gente. Deveria ter uma auditoria dentro das associações. Muita coisa ia sair. Nossa. Ai, minha... Na verdade, eles vão dizer que tem auditoria pública anualmente, mas não é esse tipo de auditoria que a gente está se referindo, né? Era uma auditoria eclesiástica. Tinha que ter um... Na minha opinião, tinha que ter um conselho de membros leigos que tivessem autorização que tivessem autoridade de fazer uma auditoria dentro de cada associação. Não aquelas reuniãozinhas que o membro leigo vem, senta na capela da associação e os pastores líderes vão lá e colocam um relatório. A gente ganhou tanto, gastou tanto, foi assim, foi assim, foi assim. Tem voto? Ai, as vaquinhas de presépio, tudo balançando a cabeça. Não. Na minha opinião, sabe o que tinha que ter? Tinha que ter um grupo de membros leigos com bom intelecto, pessoas inteligentes. Não qualquer pessoa que não sabe de nada, não se interessa por nada. Não, não. Pessoas realmente com conhecimento que pudessem ir nas associações e divisões e uniões e realmente fazer uma auditoria interna, averiguar cada denúncia que fosse feita. Aí sim, seria transparente as coisas. As coisas seriam transparentes. Mas isso nunca vai acontecer, né? Porque, afinal de contas, eles precisam manter a boa vida que eles têm hoje. Bom, gente, era isso que eu tinha pra dizer na live de hoje. Foi muito legal. Deixa eu mandar um abraço aqui pra todo mundo que ficou. Eliane Rocha, Liberato Bonanone, o meu amigo José Simões, a Lolita, a Bailolo. E pra você que vai assistir depois, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, cuti-cuti, bilu-bilu, teteia. Bom, não se esqueça, se inscreva aí no canal, gente. É importante. Vou colocar mais uma vez aqui a hashtag. Aqui as hashtags que você deve utilizar nas suas redes sociais. É a hashtag chega de sergado, chega de corporativismo na ISD, fora a terça parte. E tem mais uma hashtag, um link aqui importante, aliás, que é o link da proposição, que é muito importante que você não só assine, leia lá o texto, se você concordar, você assina, mas não só assinar. Compartilha esse link nas suas redes sociais, manda esses links pros seus amigos nos grupos de WhatsApp, e fala pra eles a importância desse link aqui, dessa proposição, desse abaixo assinado, pra que a gente possa conseguir um mínimo de transparência no modus operandi das eleições da nossa amada igreja de 27º dia. Porque a nossa igreja tá sangrando. É muito descaso, são muitos escândalos, é muita coisa abafada. Isso precisa acabar. A gente precisa de mais transparência, tá? E pra aqueles que discordam de mim e andam dizendo aí nas redes sociais que o que eu estou fazendo é apenas difamar a igreja, está aqui o desafio. Já lancei ele alguns vídeos atrás, alguns dias atrás. O desafio continua aqui aberto. Meu canal está disponível pra qualquer pessoa provar que em algum momento eu difamei a amada igreja de 27º dia. Se você comprovar isso, eu já disse que eu vou tirar o meu canal do ar. Tá aqui o desafio. Prove que eu estou difamando a minha igreja. Prove que eu estou difamando a minha igreja, que eu tiro o meu canal do ar. Tá aqui lançado o desafio. O que eu faço, só pra você não perder seu tempo, eu vou explicar. O que eu faço aqui não é difamar a igreja, não. O que eu faço aqui é debater sobre os erros que estão assolando a igreja que eu amo. Que está incomodando a membresia. E são poucas pessoas que têm coragem de falar o que pensam. Porque tem medo do que a sociedade, a comunidade de 27º dia vai falar. Isso é um absurdo. Sabe por quê, gente? Porque eu amo gente que pensa. Leandro Muito Love é gente que pensa. Tá aqui lançado o desafio. Se você provar que eu estou difamando a igreja de 27º dia, se você provar, pega qualquer vídeo meu, e me prova que eu estou falando mal da igreja. Que eu estou indo contra as doutrinas. Que eu estou indo contra a nossa igreja. Se você provar que eu estou indo contra a minha doutrina e a minha amada igreja, eu vou tirar o meu canal do ar. Tá aqui o desafio lançado, beleza? Esse desafio já tá, ó, há muito tempo. Então espalha pra geral. Ó, Leandro lançou o desafio. Tá lançado o desafio. Se você discorda dele, prova que ele tá difamando a igreja. Prova que ele é instrumento de Satanás. Se você provar, se você me provar que é isso que eu sou, eu tiro o meu canal do ar. Beleza? Mas até lá. E deixa eu mandar um abraço final aqui pra Débora Rocha, que chegou agora. Ela é de São Paulo, marcando presença. Grande abraço, Débora Rocha. Beijo, gente. Beijo do semigordo e... Tchau! Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e compartilha esse vídeo com a galera. Fui!